Música Música Nossa Senhora, passa a frente Passa a frente, Maria Música Eita, Denise Manda lá, 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 lá Na sua cidade, terra do perfeito Geraldo Do padre Cícero Carvalcante Nossa Senhora vai passando As famílias Cabecinha está de ministração Que o nosso prefeito possa cada vez mais Trabalhar pelo garantido Pela nossa gente que está pagando Geraldo, que a nossa senhora Bezique, o senhor Bezique, o perfeito, o perfeito O seu ser, o meu direito De a sua terceira maravilhosa e abençoada Que a nossa senhora já conhecida Eee, eee, eee Eee Da vida Vai, vai, que ama Vai, minha graça Eee, eee 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 Aê Eee 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL